Quer saber tudo sobre enjoo na gravidez? O que causa, como evitar, aquelas diquinhas especiais que eu sempre guardo na manga? Fica comigo que eu vou te contar! Olá, eu sou a Mônica Romero e hoje é dia de bater um papo sobre enjoo na gravidez. Oh, coisinha chata! O tema de hoje foi sugestão da Larissa, vem se lá. Larissa, um grande beijo pra você! É um assunto que, na verdade, pode atormentar a gestante até o final da gravidez, mas na grande maioria, quando chega lá pela 12ª semana, isso acaba. Na verdade verdadeira, não existe nada, nenhuma comprovação que saiba exatamente por que o enjoo acontece. Acredita-se que seja por conta dos hormônios. Por exemplo, o HCG é produzido muito no comecinho da gravidez até a 12ª semana, aumenta muito a produção. E é por isso que as pessoas acreditam que ele vai causar, ele seja o principal vilão desses enjooes que as gestantes tanto sofrem. Porém, algumas mulheres podem ter esses enjooes durante mais tempo, pode chegar quem tem, por exemplo, aquela hiperemese gravítica que é quando você perde até 5% do seu peso ou tem a sua vida realmente atrapalhada. É o caso, por exemplo, da Kate Middleton, duquesa de Cambridge, casada com o Príncipe Williams. Ela teve na 2ª gravidez que ser internada porque ela estava com esse problema. Ela começou a vomitar bastante e isso não dá qualidade de vida, ela desidrata e isso pode acontecer. Geralmente, quem sofre com a hiperemese gravítica, ela vai até 20 semanas, depois tende a melhorar. Mas, se você está com a sua qualidade de vida prejudicada por conta dos enjooes, conversa com o seu médico, é o mais importante. Agora, se você está passando por aqueles enjooes comuns de gravidez, principalmente aquele matinal, logo de manhã, ou quando vai escovar o dente, tem dica. Tem muita coisa que pode ajudar você a enfrentar essa fase. E eu vou contar todos os pulinhos de gatos para você. Contei já um pouquinho por que ela pode acontecer e agora eu já vou direto para as dicas, porque na verdade eu não tenho muito o que fazer. Aquele enjoinho, né, matinal, aquela sensação ruim que a gente tem ao levantar, de repente está deitado, quando levanta já tem um enjoo, já tem que sair correndo. Esse tem uma dica que é mega simples. Você, antes de levantar da cama, vai comer uma bolachinha de água e sal. Deixa ali no seu criado mútuo, deixa ali do lado, você ainda deitado, come uma bolachinha de água e sal. Depois, você vai esperar uns 2 a 3 minutos, ainda deitadinha na cama, e você vai levantar devagar. Não é aquele que dá um impulso, levanta e já fica em pé. Até porque pode ter tontura, tem muita tontura durante a gravidez. Então, você vai levantar devagarzinho e, na maioria dos casos, esse enjoo passa. Só de você ter colocado alguma coisinha dentro da sua barriga, você já vai ver que você não vai ter esse enjoo matinal. Essa dica resolve para a grande maioria das mulheres que sofrem desse enjoo matinal. Tomara que se você sofre desse enjoo, também sirva para você e esse fica livre. Só que as dicas não param por aí. Vamos lá. Você tem que evitar comer em muita quantidade. Então, você ficou muito tempo em jejum, de repente está com fome e come muito. Ter muita comida dentro do estômago pode te causar um enjoo. Porque durante a gravidez, os hormônios que relaxam o nosso corpo para ele poder expandir, para o útero poder crescer, até para as nossas articulações, elas poderem ficarem mais molinhas, elas também atrasam a nossa digestão. A digestão fica muito mais lenta. Então, quando você come muita coisa, vai ficar tanto tempo aquele negócio no seu estômago que o enjoo vem que vem. Então, a dica é comer a cada três horas, duas ou três, se você tiver com muita fome, sem porçãozinha pequena. Então, você vai fazer um almoço leve, depois de duas ou três horas vai comer uma fruta, vai comer uma barrinha de cereal, vai comer um bolachinho. Depois de duas ou três horas come um sanduichinho, aí depois você vai jantar também de forma leve. Você vai ter o seu estômago sempre ocupado, mas sempre com pouca coisa, com coisas de fácil digestão. Por quê? Queijo mole, alimentos gordurosos, muito açúcar, todos eles pioram a sensação de enjoo. Então, você vai dizer, né? Moluca para devorar aquele sorvete desse tamanho, com chantilly, chocolate, aquele monte de coisa. Então, o sorvete é ótimo, mas o restante, eles podem sim trazer mais enjoo para você. E as dicas não param por aí, que eu tenho mais. Também, você deve perceber, por exemplo, que tem ambientes que você passa mais mal. A cozinha, porque a cozinha tem muitos cheiros, um posto de gasolina, às vezes banheiros, banheiros públicos que tem muito produto de limpeza. Então, quando você frequenta esses lugares, geralmente você acaba tendo mais de enjoo. Então, tente evitar, tente evitar esses lugares. Se cozinhar para você é um martírio, porque aquele cheiro, nossa, sobe e você passa super mal. A minha mãe, por exemplo, ela enjoava demais para fazer arroz, quase não tem cheiro. Mas na hora que ela começava ali a fritar o arroz, ela passava mal. O que tem que fazer? Infelizmente, não vai ter muita solução, além de abandonar a cozinha nesse período. Pelo menos agora, nesse comecinho, pede para o maridão ajudar, pede para a mãe ajudar, para a irmã, para a amiga, pede para alguém ajudar. Tenta não fazer isso, porque o cheiro realmente pode continuar te atrapalhando. Outra coisa que pode também te atrapalhar é beber líquidos durante as refeições. Quando você bebe o líquido, você está atrasando mais uma vez a sua digestão, que já está super lenta. Então a dica é que você consuma, sim, pelo menos dois litros de água por dia, mas tenta beber essa água nos intervalos das refeições, não com elas. Bebe meia horinha antes de comer, depois que você comeu, espera ali uns 20 minutinhos, meia horinha, aí você bebe água de novo. O líquido durante é terrível. Falando ainda em alimentos, se você conseguir evitar os alimentos muito quentes, talvez dê uma melhorada nos seus enjôos. Tentar pegar um alimento um pouquinho mais na temperatura ambiente, ou até mesmo gelado. Ele também, geralmente, costuma dar uma amenizada se o seu problema é que ele enjoou durante as refeições. Como eu falei em gelado, eu já vou inventar no recordista de alívio de enjôos digestantes, que é picolé de limão. O limão, o gengibre, eles são ótimos. Esse azedinho, vamos dizer assim, esse azedinho, ele ajuda muito para combater esses enjôos. E o azedinho gelado é perfeito. O gelado dá uma sensação de bem-estar, ele dá um refresco para a gestante, que realmente alivia muito o enjôo. Então, o que tem muita gente que pode fazer, uma coisa que não tem restrição? Fazer seu próprio picolé de limão, apenas com água, limãozinho espremido, secoa para não ficar com uns pedacinhos se você não gostar. E você pode colocar um pouquinho de açúcar ou adoçante e faz seu próprio picolé. Se não é o caso, sabe aquelas forminhas de gelo? Faz forminhas de gelo com um pouquinho de limão. Coloca na sua água, coloca na sua água com gás, ele vai dar um frescor para você, isso vai te ajudar. E se tiver muito calor, né? Claro, você vai ter que evitar o limão no sol, então não pode pegar, por exemplo, esse gelinho de limão e sair chupando ele no sol. Mas dentro da sua casa, você pode fazer e é bem gostoso. E eu vou emendar aqui, mas eu não vou falar agora, uma experiência pessoal, tá bom? E eu já sei que tem gente que me acompanha também, que passou pela mesmice uma coisa. Na gravidez do meu filho, eu tive muito enjoo, muito enjoo mesmo. Nas primeiras 12 semanas, depois de 12 semanas, passou. Sabe o que que passava no enjoo na hora? Aquele sorvete de baunilha do McDonald's. Não é mexã, não tô ganhando nada para falar sobre isso. Quem dera, né, McDonald's, podia me ajudar aqui. Mas o sorvete de McDonald's, para mim, era milagroso. Se eu tomasse um sorvete depois do almoço, eu passava o dia inteiro sem enjoar. Se eu não tomava sorvete, podia ter certeza que eu estava enjoando. E eu tentei outros sorvetes, eu tentei picolé de limão, eu tentei vários. Era o picolé do McDonald's que deixava o meu bem-estar durar por mais tempo. É uma curiosidade que eu tô contando. E na gravidez da minha menina, eu comecei a enjoar também, já fui direto para o sorvete de McDonald's e passei a gravidez sem enjoos. Agora vem uma outra coisa muito importante que eu preciso contar para você. Sim, tem o problema dos hormônios, o rejou costuma atrapalhar a vida da gestante. Principalmente no primeiro trimestre, depois ele vai aliviar. Se você tá enjoando depois, né, que passaram já as 12 semanas, pode ser, porque aconteceu comigo. Então é uma experiência minha que eu vou dividir a dica com você. Pode ser hipoglicemia. Seu corpo, ele está mega funcional. Ele precisa alimentar você, ele precisa alimentar o bebê, ele precisa circular sangue para você, precisa circular sangue para o bebê. Seu metabolismo também tá tudo trabalhando de uma forma diferente do que você tava acostumada. Antes ficava 12 horas em jejum, não acontecia nada. Agora, se você ficar muito tempo em jejum, vai dar enjoo. E é por isso que dá essa hipoglicemia. Então, para isso, tenta ter sempre, nem que seja uma balinha na bolsa. Se você começou a enjoar, uma balinha já pode resolver o seu problema. Essas balinhas mesmo de cereja, de tutti-frutti, de iogurte, uma balinha dessa já ajuda você. Se você continuar enjoando, mas enjoar de forma intensa, muitas vezes, te tá prejudicando a sua qualidade de vida, tem que conversar com o seu médico. Tem que investigar o que que tá acontecendo. Se são aqueles de enjoo só de mal estar, o estômago meio embrulhado, parece uma intoxicação alimentar. Aí você pode tentar essas dicas que eu tô te passando. E eu vou torcer muito para que elas sejam super úteis para você, como foram para mim. Mas, com toda persistência, você tem que conversar com o seu médico. Inclusive, o seu médico pode indicar para você uma vitamina, a vitamina B6. Mas, gente, só com indicação médico, não toma por conta própria, não. Que ela também pode aliviar você, se você estiver enjoando demais. Existem alguns artifícios que os médicos podem receitar. Então, você tem que conversar com o seu médico para ver a sua necessidade e do que se trata realmente o seu enjoo. De repente, o seu enjoo pode ter alguma outra causa, tem que investigar. E a qualidade de vida durante a gravidez também é muito importante. Gravidez não é doença, ela só requer alguns cuidados especiais para que você se sinta bem. Se você não está se sentindo bem, tem que conversar com o seu médico, tem que procurar por ajuda. Porque não é para ser uma fase complicada, tá? É claro, tem gravidez de risco, todos, né? Sempre tem os seus casos. Mas, considerando uma gestação normal, o esperado é que você tenha qualidade de vida durante a gravidez. E agora, mais uma dica de enjoo. Se o problema é enjoar enquanto está no carro, o carro está mexendo, está virando, está freando, está acelerando, aí você começa a ter aquele embrulho absurdo, tem uma dica. Mas essa dica só vale se você está se sentindo bem, se você não tem nenhuma restrição para dirigir. As mulheres grávidas que estão dirigindo geralmente não enjoam. Sabe por quê? O esse enjoo que você tem dentro do carro, seria por movimentos não esperados. Seu cérebro está vendo que você está em movimento, o teu corpo está vendo que você está parada, e aí o seu equilíbrio começa a confundir, e esses enjoo ficam muito mais fáceis de acontecer durante a gravidez. Quando você está dirigindo, você sabe o quanto você está virando o volante, você sabe a hora que você está freando, a hora que você está acelerando, então o cérebro já sabe o que esperar dos próximos movimentos. E isso é excelente para que você não enjoo. É por isso que tem muita gente que sempre enjoou muito em carro, descer serra para o litoral, sempre enjoava, quando começa a dirigir não tem mais o enjoo, é porque já sabe quais são os movimentos. E é mais comum enjoar no banco de trás, porque no banco de trás você não está vendo muito a parte externa, você tem os bancos atrapalhando ali na sua frente. Então quando você está no banco de trás, você não enxerga, você não espera quais são os movimentos, você só tem o seu cérebro percebendo que as coisas estão movimentando, com o seu corpo parado e o enjoo parece mais fácil ainda. Essas são as minhas dicas para enjoo na gravidez. Espero realmente que você tenha gostado. Dá um curtir para mim, inscreve no canal. E te vejo no próximo vídeo. E te vejo no próximo vídeo. Obrigado.